Hako Venture é um jogo de ação e aventura lançado em dezembro de 2023. O título traz uma divertida jornada de superação por um colorido universo de fantasia. Nele o jogador assume o papel de um corajoso guaxinim com a missão de salvar seu reino recuperando todas as relíquias sagradas. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá superar desafios de plataformas espalhados pela perigosa terra de verta, isso combatendo criaturas hostis através de disparos de objetos ou saltos aliados à sua movimentação estratégica. Entre outras importantes atividades estão conhecer novos amigos para lutarem ao seu lado, coletar valiosas moedas e itens secretos, encontrar novos trajes para personalizar seu herói além de conquistar novas habilidades especiais que o permitirão superar desafios e oponentes mais complexos. Raku Venture está disponível para os consoles Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau! 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 Tchau!